Olá, Sagitário, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Vou estar fazendo hoje a previsão para o mês de julho de 2021. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Caso essa leitura não ressoe com o seu momento atual, por favor, liberte para o universo. Não deixe também de ver as leituras dos outros signos fortes no seu mapa. Tá bom, meus amores? Desejo uma boa sorte, uma ótima leitura. Vamos começar, né? Sagi, vamos ver quais são as suas energias. Para o mês que se inicia, gratidão, né? Sempre. Signo de Sagitário, com a Lua Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que essa é uma leitura intuitiva. Ela pode ou não ressoar com o seu momento atual e se não ressoar, está tudo bem, ok? Pegue somente o que for para você. Signo de Sagitário, mês de julho, Sol, Lua Ascendente, Vênus e Júpiter. Gratidão, universo. Signo de Sagitário, Sol, Lua Ascendente. Uma água que já querendo aparecer para vocês, dizendo que vocês estão aí manifestando alguma coisa. Signo de Sagitário, tá bom. Tá bom. Faz as energias aqui, mês de julho. Sagitário. Obrigado. Um oito de espadas. Uma carta de aprisionamento mental. De não conseguir enxergar a situação como... Olha, eu falei que o mago estava querendo sair até mostrar assim. Olha como que saiu. Eu falei no início da leitura que ele estava querendo saltar. Vamos ver qual a carta que está no fundo. Um dois de copas e a carta do apego. Eu vou separar elas aqui. Por algum motivo elas vão se encaixar na leitura. O mago diz que vocês têm todos os elementos necessários para alcançar um êxito aí em qualquer campo da vida de vocês. Seja profissional ou emocional. E é algo que envolve contratos, ok? O dois de copas é algo que envolve algum tipo de contrato. O quatro de ouros é uma carta que fala de apego. Ou vocês estão apegados a alguma situação que, de repente, vocês precisem deixar. Eu vou deixar elas separadas aqui em cima. Depois nós vamos encaixar ela na leitura. Se elas saíram, é por algum motivo. Um as de ouros. Uma nova oportunidade. Um caminho de vocês. O sol. Um mensagem. Tem algo vindo aí. Eu estou sentindo que tem algo vindo no caminho de vocês. Que vocês estão manifestando. Sabe o que eu sinto? Que muitos sagitarianos estão nessa energia aqui do oito de espada. De se sentirem predos, amarrados e estagnados. Sabe quando você não consegue se posicionar e se direcionar a algo ou a alguém ou algum tipo de projeto ou planos. Essa é a energia que eu sinto de vocês parados. De mãos atadas. Sem tomar ação. Ou vocês não querem ver ou vocês, de fato, não estão vendo. O que mais, sagitário? O que mais, signo de sagitário? O que é que vocês não estão querendo ver, sagio? E por quê? São muitas cartas. Eu não vou aceitar, mas eu vou ver que ela caiu assim, de pé. Vocês viram aqui. Está na altura de seguir em frente, com oito de copas. É uma carta que fala de movimento. De vocês tomarem a ação. Tomem a ação. E seguem em frente o que vocês estão buscando. Um as de pau no fundo do deck. Tem algum projeto aí, ressurgindo aí, tá? Não sei o que vocês estão fazendo. Ou o que vocês estão planejando. Mas tem uma nova oferta. No caminho de vocês. Que vai trazer estabilidade. Que vai deixar vocês entusiasmados. É algo novo. Não sinto aqui energia. Nada passado. Nada projeto velho. Nada disso. É algo novo. O Cavaleiro de Paus vem aqui confirmando isso. Uma nova oportunidade. Um novo projeto. Ou algo que vocês estão em mente. Querendo desabrochar. Colocar para fora. Que vai trazer um ânimo na vida de vocês. Vai trazer energia. Que vai trazer felicidade. Que vai trazer clareza. Movimento. É uma carta de ação. Que também pede para vocês conseguirem se movimentar e sair aqui desse oito de espadas. Essa energia aqui são vocês. É o que eu sinto na mesa. Vocês que estão nessa energia aqui do oito de espadas. de se sentirem presos. De se sentirem presos. Está pedindo movimento. Pedindo força. Serem corajosos. Tomarem as rédeas da situação. Que mais signo de sagitário. Signo de sagitário. Só o lua ascendente. Vem muito júpte. De a primeira. Eu acho que a gente já inicia uma lua minguante. Eu já tinha visto ele também. Rei de ouros. Rei de ouros. É uma carta de construção. Devagar, devagarinho. Devagar, devagarinho. Eu vou construindo o meu castelo. É uma carta de estabilidade. De construir algo sólido no meu caminho. Eu acho que é isso que vocês estão manifestando aqui. Com algum projeto aí. Que vocês têm em mente. Que ainda não colocaram em prática, tá? Mas o tarô vem dizendo que vocês têm todos os elementos necessários. Para movimentar essa situação. Que vai trazer uma estabilidade. Que vai ser algo estável e seguro. O rei de ouros vem aqui confirmando isso. Vai trazer muito contentamento. Opa! O mundo. O mundo é uma carta que fala de finalização de ciclos. E a abertura de novos portais na vida de vocês. Então, tenha uma nova jornada aí. Se iniciando em breve. No caminho de vocês, tá? Em breve. 21, 2 mais 1, 3. É uma carta de início. O 1. Um novo início. Ó. Tem uma mudança aí de ciclo, tá? Finalização de um período carmático. Algo desse tipo. Se findando. Saindo do caminho de vocês. Limpando. Para vocês terem uma nova etapa aí. Para muitos. A morte no fundo do deck. É uma carta de finalização e renascimento. A estrela. Uma carta de cura. De desejos atendidos. O carro. O carro é uma carta que fala de triunfo. Movimento. Renascimento. Com a morte. Vou mostrar. Morte, estrela e o carro. Triunfo. Movimento. Saindo dessa prisão mental. Desse período de estagnação aqui. Dos sete. De espadas. Se sentindo presos e amarrados. Ou alguma coisa. Ou pode ser um trabalho que vocês estão insatisfeitos. E estão conseguindo sair. Ou algum tipo de relacionamento. Não sei. Vocês apliquem aí. Na situação de vocês. Tá? Vou continuar aqui. Seguindo de sagitário. Mais uma carta. Vocês não estão conseguindo sair do oito de espadas. Porque vocês estão apegados. Vocês precisam soltar. Soltar esse contrato. Essa relação. Esse trabalho. Eu não sei o que é. Mas vocês precisam soltar. Para que essa. Essa abertura de portal. Se expanda aqui na vida de vocês. E vocês querem isso. Engraçado. Vocês querem. O julgamento. É uma carta que fala de decisão. Vocês precisam tomar a ação. Ou são vocês. Ou é o plano divino. Mas tem muito. Eu sinto aqui. A espiritualidade. Agindo na vida de vocês. Também remete a uma finalização aqui. Para vir algo melhor. Para vir algo mais estável na vida de vocês. Algo que vocês estão manifestando. Algo que vocês já veem aí há um bom tempo. Querendo essa mudança. É uma energia de mudança. De novos inícios. Novos projetos. Um novo trabalho. Uma nova casa. Um novo ambiente. Uma viagem. Não sei. O que mais signos sagitários? Aqui nós temos. Um regente de escorpião. A gente tem aqui. Um rei de ouro. Elementos terra. Capricórnio. Touro virgem. Nós temos também sagitário. Um elemento fogo. Igual o de vocês. Leão. E ares. Temos gêmeos também. O que mais? Signos de sagitário. Um sete de espadas. Sete de espadas. É uma carta que fala de traição. Mas nessa situação aqui. É vocês. É a energia de vocês. Vocês estão presos nisso. Não sinto que seja alguém não. É vocês mesmos. Por que? Ságio. Que vocês estão nessa energia aí. De aprisionamento mental. De se sentirem caídos. Ou insatisfeitos. Ou uma vitória sobre uma derrota. Ou uma derrota sobre uma vitória. Mas vem mudança de ciclo aqui, tá? Vem uma abertura de um portal. Em breve aqui. Na vida de vocês. O que mais? Signos de sagitário. Uma carta tarô. Sagitário, por favor. Vamos clarificar mais. Para a gente poder entender. Mas para mim está muito nítido aqui. Que tem uma abertura de um portal. Esse período de estaginação vai passar. Mesmo no signo sagitário. No mês de julho. Dez de paus. Soltar os fardos. Finalização de um período difícil. Onde tinha muito peso. Onde vocês carregavam tudo nas costas. Onde eram só vocês. Se for um trabalho, por exemplo. Eram só vocês. Que tinham que resolver. Que fazer. E ia acontecer. Se for no âmbito familiar. A mesma coisa. Se for. Em um projeto. Que vocês estavam desenvolvendo. Com alguma equipe. Também. Eram só vocês. Que plantavam ideias criativas. E outro. Nada. Nada. Sabe. Aquela sensação de peso. Que está tudo nas minhas costas. Que só eu que tomo ação. Só eu que faço. E eu cansei disso. E o dez de paus. Vem dizendo que isso acabou. Glória a Deus. Mais uma. Acabou. Segundo o sagitário. Segundo o sagitário. Olha só. Eu senti uma. Uma energia aqui. Específico. Tá. Nessas três cartinhas aqui. Lembra no início do jogo. Que elas saíram. Pra alguém. Pra alguém. Não tá querendo soltar. Algum tipo de relacionamento. Pra alguém em específico. Tá. Não tá querendo soltar. Um relacionamento. Muito forte isso. Algum tipo de relacionamento. Que não querem soltar. E podem sim. Estar envolvidos com. Alguém do signo de gêmeos. Vamos continuar. Sagitario. Mês de julho. Mais uma carta. Por favor. Tarô. Vamos clarificar o mundo aqui. Mas que tenha mudança de ciclo. É certo. Tá. Sagem. Isso é certo. Queira você ou não. O bom. Que é para o melhor. Sempre para o melhor. O universo nunca faz nada. Que não é para um bem maior. Um dez de espadas. É uma finalização. Dez. Com dez. Dá vinte. Que dá a carta do julgamento. Lembra que eu falei? Isso está sendo processado. Pelo divino. Divino. O divino está fazendo esse julgamento na vida de vocês. Limpando o que não serve mais. Para trazer um novo. Um novo ciclo. Uma nova jornada. Novas pessoas. Novas ideias. Novos projetos. Novo trabalho. Uma nova pessoa também na vida de vocês. E é algo que vocês manifestaram. E o universo agora está trazendo. Tá. Fim. Fim de um sofrimento. De se sentirem presos. Traídos. Estagnados. Aqui ó. Fim de um sofrimento aqui. De carregarem tudo nas costas. Muito fardo. Muita interferência também de outras pessoas. No caminho de vocês. E o julgamento vem aqui. Limpando isso. Acabou. Não me ouve. Acabou. Chega. Chega de me sentir preso. Chega de me sentir estagnado. Sem ter ação. Sem ter oportunidades no meu caminho. A energia do julgamento vem limpando isso. Glória a Deus. Parabéns. Então é muito claro essa mudança aqui de... Essa grinada aqui de... Esse giro aqui na vida de vocês. Estão caminhando para algo muito melhor. Finalização até de karma aqui. Um período karmático. Tirar mais uma, por favor. Tirar mais uma carta. E depois eu vou tirar uma mensagem com o oráculo Jardim dos Anjos. Tá bom? Nossa, uma passagem. Um conselho final aqui. Essa leitura. Maravilha. Uma oportunidade de ouro. Ou várias oportunidades no caminho de vocês. Com esse novo ciclo. Essa nova jornada. No fundo do deck aqui a carta. Gente. É porque esse baralho é grande. A minha mão é pequena. Então, às vezes as cartas, né? É difícil segurar. Mas no fundo do deck vocês têm um 3 de copas. É uma carta que fala de celebração. Vocês celebrando algo aí. Que vocês já vinham querendo há muito tempo. Vinham manifestando. E vocês têm um ai de outros. É uma excelente carta. É uma excelente carta de infinitas oportunidades no caminho de vocês. E oportunidades que vão trazer algum tipo de estabilidade também. Se vocês não estavam tendo isso em um período passado. A partir desse momento. Vocês vão passar a ter algo que vai trazer um contentamento. Vai trazer um plus. Vai trazer uma energia. Uma energia mais... Vai trazer fogo, tá? Se você estava se sentindo meio cabisbaixo. Sem... Sem... Se sentir vivo. Pode ter certeza que essas coisas vão... Vão mudar. Vejo muita energia aqui. Elemento de vocês também. Fogo aqui. Com o Cavaleiro de Paus. Trazendo na vida de vocês essa energia. Esse calor. Sabe? Quando a gente se sente apagadinho, apagadinha. Então, o Cavaleiro de Paus vem trazendo isso no caminho. Trazendo bastante fogo, energia, calor. Pessoas legais. Enfim. Tudo que vocês manifestaram aqui. Chega até vocês. Ok? Por isso que elas saíram aqui. E algo que vai trazer contentamento emocional também, tá? Não estou falando só de algum parceiro amoroso, não. Estou falando algo, uma nova... Essa leitura não está relacionada a nada emocional. Mas está relacionada a uma mudança de ciclo. A uma renovação na vida, no todo. Então, seja o que for que vai vir no caminho de vocês em breve. É algo que vai trazer calor. Algo estável. Que vocês vão ficar seguros. Que vai trazer um contentamento emocional também. Gente, contentamento emocional não é só a gente ter um parceiro ou uma parceira. Contentamento emocional vem de nós mesmos. É algo que vai trazer felicidade. Vocês vão se sentir infelizes mesmo estando sozinhos, tá? Glória a Deus. Ai, que bom. Eu fico feliz quando tenho as leituras bafóricas. Super feliz por vocês, ok? Então, para quem está nessa energia aí dos sete de espadas, estagnados, sem terem muito o que fazer, assistindo presos, sem movimento, sem energia, fiquem tranquilos que o que vocês manifestaram aqui vai vir no caminho de vocês em breve. Tem a carta do apego aqui? Foi uma mensagem específica que eu disse, mas tem alguém apegado a alguma situação aí que você precisa soltar. Ou pode ser essa energia, tá? Às vezes, a gente fica preso em certas situações pela gente mesma. Por quê? Porque a gente não solta aquela energia. Fica o tempo todo pensando, lembrando, falando. Entende? Chega uma hora que você precisa limpar isso. E isso só cabe a você. Não cabe a outras pessoas. Fazer uma limpeza. Eu indico para vocês fazerem a oração do Arcanjo Miguel, aquela de 21 dias. Ela é excelente para limpeza de karma, limpeza de energia, qualquer tipo de limpeza que esteja travando a vida de vocês. Façam. Eu não tenho ela aqui no canal ainda, mas eu vou postar ela para vocês. Mas, por enquanto, vocês fazem uma pesquisa rápida aí no YouTube, que tem ela. Oração do Arcanjo Miguel, de 21 dias. Então, vocês vão ficar 21 dias fazendo essa oração. Aí vocês tiram um momento aí, um período do dia de vocês, para fazerem essa oração. Ela é específica para isso que a gente falou hoje. De limpeza, mudança de ciclo, de quebra de contratos, de amargas, de tudo que trava a vida da gente. Tá? Então, eu indico fortemente vocês fazerem. Dá uma acelerada aí, caso vocês não estejam conseguindo sair dessa energia aqui, do set de espadas. Tá bom, meus amores? É isso. Olha, vem celebração aqui tudo. a roda da fortuna girando. Tudo a favor de vocês. Eu vou tirar uma mensagem aqui com o oráculo de Jardim dos Anjos, para a gente finalizar a nossa leitura. Signo de Sagitário. Vamos ver quais são as energias. Aqui uma mensagem. Gente, eu amei a leitura de vocês. Amei. Não sei vocês, mas eu gostei muito. Sagitário. Vamos ver uma mensagem aqui com o oráculo de Jardim dos Anjos. para o signo de Sagitário. Sagitário. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Uma carta, por favor. Obrigado. Entrega. Uma carta apenas. Entrega. Aproveitei de momento para alguns aí, tendo que se entregar a essa nova jornada, esse novo ciclo que se abre aí na vida de vocês. precisamos se libertar, né? Dessas amarras, dessa prisão mental, dessa energia densa. No fundo do deck, a gente tem a fé, né? Que lindo, gente. Tenham fé. Tenham fé na vida. Tenham fé nos sonhos. Tenham fé nos desejos de vocês. E não desistam. Não desistam nunca. O mundo é cheio de possibilidades e oportunidades. Lembrem-se disso, tá? Quando vocês se sentirem presos e amarrados. O mundo é cheio de oportunidades. Basta você se entregar, tá bom? Eu vou ler a mensagem que esse oráculo traz para vocês. Gente, é uma carta linda. Ela diz o seguinte. Saje. Se a entrega surgiu a você hoje, perceba o quanto você tem resistido a entregar-se ao amor. Não importa se já existe ou não alguém na sua vida. Neste momento, você está recebendo ajuda angelical para dar esse importante passo na direção do amor. Abra as portas do seu coração. Deixe de lado as defesas. Controle os seus pensamentos. E permita-se arriscar um salto bem no meio desse lago, feito do mais puro amor. As águas realizarão a cura. Acredite. Essa é a mensagem para vocês. Ó, do fundo do meu coração. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, semana do dia 5, já retorno com as leituras atemporais. Tá bom? E essa semana eu vou estar finalizando as postagens de todos os seguidos referente ao mês de julho. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma excelente semana e um excelente mês de julho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.